Finalizei aqui o meu tapa-fraudas, coloquei as duas estrelas aqui na frente e duas na parte de trás. Eu medi aqui, ficou com 13 centímetros, a parte da frente, a mesma coisa ficou na parte de trás. E de largura ficou com, medindo aqui embaixo, ficou com 21, e aqui na parte de cima ficou 23. Só que aqui, eu posso, tanto deixar mais apertadinho, como deixar mais folgadinho. Agora, vou começar a parte de cima da roupinha da Mulher Maravilha. Eu já fiz aqui 92 correntes, fiz duas carreiras com 90 pontos altos, e comecei uma carreira em ponto baixo, como eu sei que tem 40 e... 40 não, 90 pontos altos, eu fiz 42 pontos altos, aqui é o meio. Então, 42, 43, 44, 45. Ficou a mesma quantidade pra cá, ficou 44 pra cá. Por melhor, ficou 45 pra cá. Esse é o 45, aí aqui ficou mais 45 pra dar os 90 pontos altos. Agora, aqui eu vou fazer... Sim, outra coisa. Eu não fiz pegando o ponto alto todo. Assim, eu peguei só nessa laçada aqui, e deixei essa outra livre. Então, agora eu vou fazer. É tanto que daqui dá pra ver que fica a outra alcinha. Então, esses três pontos aqui que eu deixei, onde completa os 45, eu vou fazer um ponto alto... Um ponto alto duplo... E esse terceiro, eu vou fazer um ponto alto triplo, pegando só em uma laçada. Só nessa laçada aqui, a outra eu deixo livre. Agora, eu vou fazer um ponto alto triplo novamente. Um ponto alto duplo... E pra finalizar, um ponto alto. Quando eu for fazer a outra carreira aqui atrás, pegando na laçada que eu deixei, eu vou dar um pontinho aqui com o vermelho, pra ele ficar um pouquinho... É, uma pontinha aqui em cima, ou então, fazer uma carreira em ponto baixo, deixando aqui um pouquinho pontudo. Pronto, fiz a mesma coisa. Tanto desse lado aqui... Agora, eu vou repetir. Esses três pontos já fazem parte dessa carreira aqui. Esse ponto alto triplo foi onde eu marquei com... Botei o marcador. Então, 45, repeti o ponto alto triplo, o ponto alto duplo e o ponto alto. A partir daqui, eu vou fazer a carreira... Finalizar a carreira em ponto baixo. Ponto baixo, pegando só em uma laçada... E deixando a outra livre. Vou finalizar essa carreira e volto pra fazer a mudança de cor. Finalizei aqui a carreira em ponto baixo, ficou assim. Agora, eu vou pegar a linha vermelha, dar uma laçada na agulha. Começando aqui onde eu deixei a laçada... Vou fazer uma carreira toda em ponto alto. Quando chegar aqui, nesses dois primeiros pontos altos triplo aqui... Eu vou fazer um ponto baixo. Nesses dois, onde eu marquei. Então, aqui eu vou começar fazendo... Uma, duas, três correntes. Ponto alto, pegando só na laçadinha que eu deixei. Vou fazer até chegar onde eu marquei aqui. Eu tenho pego na laçada do ponto baixo aqui. Não é nessa laçada. É nessa laçada aqui... De quando eu fiz a carreira em ponto baixo. Então, é a laçada do ponto alto. Como a carreira em ponto alto aqui tá no lado avesso... Fiz a carreira em ponto baixo. Então, eu não posso começar aqui onde eu finalizei, onde eu cortei a linha. Eu tenho que começar aqui onde eu deixei aquela laçada. Fazendo um ponto baixíssimo e subindo três correntes. E vou pegando só aquela laçadinha que tá lá embaixo. Não é a laçada desse ponto baixo aqui, não. Que eu segui, segui. Quando cheguei aqui, ia fazer os pontos altos aqui em cima. Então, não é nessa. Eu quero fazer nessa aqui, onde eu marquei. Então, eu vou subindo aqui os pontos altos. Eles vão ficar assim. Por trás dessa carreira de ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto alto nessa laçada daqui de baixo. Até chegar nesse marcador. Quando chegar nesse marcador, eu volto pra mostrar como vou fazer. Cheguei aqui no marcador. Vou tirar. Vou fazer um ponto baixo. Nesse aqui. Um ponto baixo no próximo. E a partir daqui, vou fazer ponto alto pra cada alcinha do ponto alto da carreira anterior. Vai ficar assim. Eu vou fazer seis carreiras. Essa aqui, finalizar, mais cinco. Quando eu fizer as seis carreiras na cor vermelha, sempre que passar aqui, nesses dois pontos baixos, fazer ponto baixo. Quando eu finalizar as seis carreiras, eu volto pra fazer uma carreira em ponto baixo. Fiz as seis carreiras em ponto alto, na cor vermelha, deixando dois pontos baixos sempre aqui no meio. Deu esse efeito de... Essa curvinha, né? Agora, eu vou fazer uma carreira toda em ponto baixo na cor amarela. Peguei aqui a minha linha amarela e vou fazer uma carreira em ponto baixo, começando daqui. Vou pegar aqui, fazer uma correntinha e subir fazendo dois pontos baixos pra cada ponto alto. No próximo ponto alto, dois pontos baixos. No próximo... Aqui onde tem um ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo dentro de cada alça de ponto alto, até chegar nessa parte aqui dos pontos altos. Cheguei aqui nos pontos altos, fiz um aqui, onde eu finalizei. E vou fazer no próximo ponto alto, um ponto baixo. Vou caminhando com ponto baixo, até chegar nesses dois pontos baixos aqui do meio, onde vou fazer ponto baixo também. Fazer aqui nessa parte e finalizar com ponto baixo aqui, onde eu iniciei. Vou fazer toda a carreira e volto pra fazer a coroa da Mulher Maravilha. Finalizei a carreira toda em ponto baixo. Fiz aqui na parte de baixo também. E arrematei aqui. Fiz aqui um cordãozinho e coloquei aqui. Esse cordão eu fiz mais ou menos uns três metros de linha Anne. Coloquei na maçaneta da porta e dobrei ao meio e fiquei torcendo ele até ficar bem torcidinho. Quando ele tava bem torcido, eu dobrei ao meio e deixei ele ficar assim, bem enroladinho. Aqui eu coloquei dentro dos pontos altos, onde eu fiz ponto baixo, em cima, e fiz assim. Coloquei nessa primeira carreira aqui, em ponto alto, vermelha, no último ponto alto, desce e desce. Deixo elas assim igual. Assim, coloco essa pra cá e essa pra cá. Contei aqui uma, duas, na terceira, coloquei no ponto alto dessa carreira vermelha ainda. Puxei, fiz a mesma coisa do outro lado, contei um, dois, no terceiro, coloquei o cordãozinho que eu fiz. Dei uma puxadinha dos dois lados. Contei um, dois, no terceiro, desse lado, aqui na última. Pego essa e coloco aqui. A mesma coisa fiz do outro lado. Contei três e coloquei no terceiro, aqui, nesse último. E vai ficar assim. Aqui, dá um nozinho pra quando for vestir. Essa parte aqui, que tava solta, eu passei uma linha amarela, um pedacinho de linha amarela, dentro desse ponto aqui. Onde tem os pontos baixos na terceira carreira, eu passei por dentro dos dois pontos baixos e dei dois nozinhos aqui pra não soltar. Então, ficou assim a parte de cima do Mulher Maravilha. Agora, eu vou ensinar a fazer essa cordinha, sendo que vou fazer o laço da Mulher Maravilha, desse mesmo jeito, assim, torcidinho. Só que eu vou fazer com duas laçadas, duas linhas a mais. Essa aqui, eu só fiz puxar um, três metros, dobrar o meio. Esse aqui, eu não medi quantos metros tem, mas eu vou ter um bom pedaço. Acho que deve ter uns dez metros ou mais. Só que aqui, eu dei duas laçadas. Passei dois e depois passei dois. Vou torcer ele, até ficar bem enroladinho. Quando tiver bem enroladinho, eu volto pra mostrar como vai ficar. Vai torcendo assim. Quando tiver bem enroladinho, eu volto pra mostrar. Torci ele aqui, ó. Quando eu faço assim, ele já enrola. Agora, eu vou pegar essa ponta, com a que tá na maçaneta da porta. Aqui. Tirei da maçaneta, junto as duas. Aí, ela já juntou todinha e ficou assim. Vou colocar lá de novo. Pra poder soltar da nó e soltar pra deixar ela bem enroladinha. Juntei as duas pontas. Não dá pra ver, porque eu tô fazendo um pouquinho distante. Juntei as duas pontas. Aqui. Dei o nó. E fiquei com as duas pontas. Soltei. Agora, eu vou soltando esse aqui. Pra ele enrolando. Pra ele vai ficando assim. E do outro lado, onde eu segurei aqui. Eu vou dar umas enroladas nele. E dou outro nó aqui. Aqui. Ele fica bem enroladinho. Do outro nó. Pra não soltar. Ele fica assim. Essa pontinha aqui, eu corto. Tá desigual. E está feito o laço da Mulher Maravilha. Agora, eu vou fazer a coroa e aquela parte que fica nos braços. Eu já fiz um aqui. Do bracinho. Eu vou fazer outro igual. Vou começar fazendo 22 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer as 22 correntes e volto. Feito as 22 correntes. Vou pegar na segunda correntinha. E faço um ponto baixo. Vou fazer ponto baixo pra cada correntinha. Quando chegar no final, eu volto. Fiz aqui os 21 pontos baixos. Vou subir uma corrente. Viro o trabalho. Nesse primeiro ponto baixo, faço outro ponto baixo. Vou fazer essa carreira até o final. Na próxima, quando eu vou fazer outra carreira. Quando eu fizer 10 pontos baixos, eu volto pra fazer esse picô aqui. Fiz aqui os 10 pontos baixos. Agora, no décimo primeiro, eu faço um ponto baixo. Subo três correntes. No mesmo lugar, faço outro ponto baixo. Vou caminhar com ponto baixo, até chegar aqui, onde vou fazer essa alça de ponto baixo. Ficou assim. Agora, eu vou fazer um ponto baixo na segunda carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis correntes. Vou voltar fazendo ponto baixo. Ponto baixo pra cada alça de correntinha. Fiz os 15 pontos baixos. Agora, nesse próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo aqui. E vou seguir fazendo ponto baixo, até chegar nesse outro lado, onde vou fazer a mesma coisa que fiz desse lado. Então, eu volto pra fazer a coroa pra finalizar o vídeo. Finalizei aqui a carreira em ponto baixo, fiz as dezesseis correntinhas, voltei com ponto baixo e finalizei com ponto baixíssimo. Arrematei o fio. Depois de terminada, eu vi que ficou um pouquinho apertada. Então, o certo seria ter feito vinte correntinhas aqui, pra ficar um pouco maior. Então, finalizei as duas pulseiras, vamos dizer. Agora, eu vou fazer a coroa. A coroa, eu fiz sessenta e duas correntes. Fiz uma, duas, três, quatro carreiras de ponto baixo. A quinta carreira, eu fiz pela metade. Fiz vinte e oito pontos baixos e parei. Esse aqui que eu já estiquei aqui, é o trinta e um. Porque eu fiz sessenta e um, então, fiz... Deixei trinta desse lado e trinta desse. Esse aqui é o trinta e um. Só que eu fiz até o vinte, até o vinte e oito. Isso. Aqui, eu vou deixar dois pontos baixos. Vou dar uma laçada. Nesse aqui, onde eu deixei, que é o trinta e um. Eu vou fazer um ponto alto. Duas laçadas. Vou fazer um ponto alto duplo. Três laçadas. Fazer um ponto alto triplo. Tudo no mesmo lugar. Feito esses três pontos, vou fazer três correntes. Vou pegar dentro desse ponto alto triplo aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer... Vou dar duas laçadas. Vou fazer um ponto alto duplo. E um ponto alto. Conto um, dois, no terceiro, faço um ponto baixo. Vou fazer a mesma quantidade de pontos baixos que fiz desse lado, vou fazer agora. Vou fazer aqui os meus vinte e oito pontos baixos. Quando chegar aqui, eu volto pra fazer a alça de pontos baixos desse lado. Cheguei aqui no último ponto baixo. Vou fazer outro ponto baixo no mesmo lugar. Vou descer com ponto baixo. Nesse ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte correntinhas. Vou fazer mais umas. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Fiz vinte e cinco correntes. Na segunda corrente, faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo pra cada correntinha. Fiz os meus pontos baixos nas correntinhas. No mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Onde fiz o outro ponto baixo. Vou descer com ponto baixo. E vou fazer essa parte aqui de baixo, toda em ponto baixo. Até chegar no outro lado, onde vou fazer a mesma coisa que fiz aqui. Mesma quantidade de correntinhas e a mesma quantidade em ponto baixo. Volto pra finalizar. Finalizei aqui, fiz um ponto baixíssimo, arrematei a linha. Fiz aqui uma estrela com uma sobra de linha Cléa Mil. Porque eu tentei fazer com a ane, ela ficou muito grande, então não ia caber aqui. Então, eu fiz assim. Eu vou... Já preguei, mas eu vou fazer outra. Peguei a agulha 1,50. Fiz um anel mágico. Dentro do anel mágico, fiz uma correntinha. E 10 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Puxei essa linha aqui e fechei com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Subi uma, duas, três, quatro correntes. Na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixo. E na próxima, um meio ponto alto. Pulo um ponto baixo. No próximo, faço um baixíssimo. Subo quatro correntes e vou repetir. Um baixíssimo, um ponto baixo e um meio ponto alto. Pulo um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixíssimo. E vai ficando assim. Aqui, eu faço as outras pontas que faltam. Finalizo com ponto baixíssimo. E costurei do mesmo jeito que eu fiz aqui. Preguei só as pontinhas. Não vou finalizar, porque é do mesmo jeito que essa aqui. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. Até o próximo vídeo.